Eu vou contar pra você a história do Diógenes Santos, ele tem 26 anos, observa essa foto aqui dele. Bom, cara de boa, tranquilão, de bem com a vida, mas, mas, segundo a polícia, a índole dele não seria das melhores. Falo isso porque, de acordo com o levantamento feito pela inteligência da Polícia Civil, este jovem aqui é assaltante e também pistoleiro. Contra ele, havia dois mandados de prisão. Há três anos, o Diógenes matou uma pessoa no município de Capela. Os familiares da vítima, que moram no município de Ribeirópolis, foram ameaçados, os parentes desta vítima, pelo pistoleiro. Recentemente, o Diógenes, ele se envolveu em outro crime. Houve a investigação e a Polícia Civil deflagrou a Operação Corleone. Os agentes foram em busca dele e do bando ao qual o Diógenes pertence. E o resultado? Arma prendida, Diógenes morto em confronto e um comparsa preso. O trabalho continua para localizar os demais membros desta organização criminosa que atua no interior do Estado. Veja na reportagem agora, no Cidade Alerta. Diógenes Santos, este homem que você vê na foto, viveu e morreu no crime. Elemento frio, calculista, pistoleiro, habilidoso, que deu muito trabalho à polícia. Recentemente, a Justiça decretou a sua prisão preventiva em Capela. O mesmo aconteceu em Ribeirópolis. O doutor Vanderson Bastos, delegado de Capela, estava com dois mandados de prisão do Diógenes Santos e um do comparsa Marquinhos. Marquinhos foi preso aqui no Santa Maria. Já o Diógenes estava em Japaratuba e reagiu à voz de prisão. Delegado, como é que foi? Para que o nosso amigo de casa possa entender efetivamente o que aconteceu, vamos retroceder um pouquinho no tempo. No dia 27 de junho de 2016, foi assassinado na Cidade da Capela o comerciante Osmar. O Osmar foi assassinado pelo Diógenes, que tinha como finalidade se assenhorar do comércio que o Osmar tinha estabelecido na Cidade da Capela e se assenhorar da mulher do Osmar. Depois da morte do Osmar, o Diógenes foi até Ribeirópolis, cidade da qual o Osmar era egresso, para ameaçar os familiares dele, dizendo que se eles fossem depôs na delegacia da Capela, eles sofreriam graves reprimendas. Por conta disso, o juízo da Capela, em razão do assassinato do Osmar, decretou a prisão temporária por 30 dias do Diógenes e o juízo de Ribeirópolis, em razão das ameaças que ele fez contra a família do Osmar, decretou a prisão preventiva deste meliante. Bom, chegando no dia 7 de agosto deste ano, ocorreu o assassinato do comerciante de gás José Hernando, no povoado Pedras. Nós dispunhamos de três suspeitos. O Marquinhos, que foi preso no dia 19, no bairro Santa Maria, pela Polícia Civil, em razão de dois mandados de prisão expedidos contra ele pela comarca de Canindé de São Francisco, ambos os mandados pela prática de roubo majorado com emprego de arma de fogo, e o Nivan, que é primo do Marquinhos, e o Diógenes. Coincidentemente, depois do assassinato do José Hernando, Marquinhos foge, Nivan foge e Diógenes foge. Conseguimos localizar o Marquinhos no Santa Maria e o Diógenes, após 45 dias de levantamento, com o apoio da Divisão de Inteligência da Polícia Civil e com a atuação marcante da equipe do Dr. Jonatas Evangelista e da equipe do Major Joaldo, comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar de Carmópolis, nós conseguimos localizar o logradouro onde se encontrava o Miseado de Diógenes, que era o povoado Moita, na cidade de Aparatuba. representamos pela busca e apreensão nas casas em que ele poderia estar escondido e fomos cumprir, na manhã do dia 20, os mandados de prisão. Ele nos recebeu a tiros usando uma pistola 380 Taurus, que nós vamos, inclusive, com o apoio da Polícia Federal, rastrear, já que ela tem a numeração resguardada, para saber de onde veio, porque sabemos que Nivan está ligado a um grupo de pistoleiros. E, coincidentemente, Douglas, no dia em que nós íamos cumprir o mandado de prisão contra ele, nós efetuamos uma prisão na cidade da Capela, de um elemento por violência doméstica, algo que, aparentemente, não tem nada a ver, mas esse elemento usava uma bolsa de colostomia. Nós filmamos a entrevista desse indivíduo e perguntamos por que ele usava aquela bolsa, se tinha sido alguma briga durante o período em que ele ficou no sistema prisional. E ele disse, não, eu era do ramo da pistolagem, e, quando eu decidi sair, Diógenes desferiu quatro tiros contra mim. Três projetos foram retirados, um continuou alojado, eu perdi o bom funcionamento do meu sistema digestivo, claro, ele utilizou outros termos para explicar, e, por isso, ele estava usando a bolsa de colostomia. Ou seja, o Diógenes é um pistoleiro, assaltante, um homem com a vida marcada pelo crime, mas nós precisávamos dele preso para confirmar um áudio de que dispunhamos, em que ele dizia à irmã de José Hernando que o assassinato de Hernando foi praticado por Nivan, que nós ainda não sabemos onde está, mas precisamos localizar, e não por ele. Lamentavelmente, ele resolveu agir como agiu e foi a óbito. O bom é que nenhum policial, graças a Deus, sofreu qualquer arranhão. Nesse caso, ele não está encerrado. Falta Ivan. Não, 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 não. Essa é uma parte de uma operação que nós batizamos como Operação Corleone, porque é um grupo, é uma ramificação criminosa, faltam outras prisões, faltam levantarmos evidências do envolvimento de outras pessoas, mais pessoas serão presas, a polícia não vai parar até que o caso esteja 100% solucionado. Muito obrigado, doutor. Eu é que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui da Secretaria da Segurança Pública. Obrigado.